Posso pedir uma coisa pro Carlinhos? Por favor. Eu tenho uma puta saudade disso, irmão. Você deve estar em saber já. Mortinho da Vila. Puta, eu amo. É o negócio mais legal do mundo. Só um pedacinho. Eu amo. Eu amo. Eu conheci um cara. Eu não fiz aqui da outra vez. Vai, vai. Eu queria... De repente... O... 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 Oi, que bom.